Começou É o seguinte, aqui é a missão do Franco Atirador Ou seja, pega a Sniper aí e vamos fuzilar negro Nossa, tá... Porra foi essa? Porra foi essa? Olha o carro rampa aí, ó Um carro rampa do GTA V de PS3 Ih, foda-se É o seguinte, meu irmão A gente veio aqui na passividade Porra Zé, nem deixou terminar o discurso Caramba! Ah, bom, né? Fazer o que? Moreu Já é muito precoce É bicha Pimba Pimba Moreu Pimbada Violeta Chito é o caramba mesmo Não tem necessidade disso Chito é o caramba Pega a 12 aí Ô Jardim me presta a 12 Pra eu fazer o barulho Que que é isso? Que é isso rapaz Ei, 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 ei Eu vou morrer Freeloade Nossa Ai eu vou morrer Mori Stomps Cara Muito forte E lavando as lojas E elas Por que você tá um carro? Não sei Até olhar no seguro aqui Porque, ô louco meu Chega a comer atropelando todo mundo Não tem machaô Chega de ser bonzinho, entendeu? Não tem machaô Cansei É o seguinte É o seguinte Ô Eu tô matando ele aqui Pronto Tem aqueles caras ali Tem uns atrás daquela caixa É, eu acredito que tem um gerador, né? Bum 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 É Eu sou obrigado a falar Tá uma porra Você gostava do Power Rangers, meu irmão? Hã? Partinho de ignorância, partinho de ignorância Power Rangers? É É Power Rangers Tô cansado Tô cansado Tô cansado Pô Terei pra não ser o nome Cadê seus estudos? A única coisa que eu conheci foi o Thunder Master Thunder Thunder É o seguinte Foda-se Chego logo matando mesmo Chega logo matando mesmo e foda-se, entendeu, meu irmão? Eu vou matar quem o cara vai te matou Ai, ai, ai Mas lembre-se bem de uma coisa A vingança nunca é plena É Deixa eu me curar aqui A vingança nunca é plena Pepino aders de novo ee então porque porque ué oxi o Lyn ah eu acho que eu destruí avan você é maluco ué e lá vamos nós de novo mais uma vez Pela décima 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 vez Pela décima Pera aí, por que você encarga? Putz, desviu o carro lá? Que merda, hein? Ah, eu acho que tá ali atrás Beleza, barulho Empina É o seguinte Eu estou cansado, entendeu? Já estou ficando com sono E quero que se lastre Ah, pode esse carro aí Pode esse carro aí Se possível, você faz Pepepe no É, não funcionou não Vai de novo É o seguinte Vamos descer aqui Um Dois Mata o Sniper Matei Matei ali em cima Nice Opa, cuidado aí, cuidado para não explodir o carro lá, estou vendo a van já, volta, 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 desgraça, volta, desgraça, pô, não tem colete não, não tem colete não, aqui a gente peita a bala no peito mesmo, o cara é foda, patroa, que nem Ronaldinho, Hã? Quer namorar comigo? Ai, 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 tu é, eita, ei, matou, bateou, passou, tem jeito ali, ó, mata todo o pôto, a primeira parte já foi, vai querer fazer o que, vai querer entregar ela primeiro ou vai querer já pegar a outra? Vamos pegar a outra, o carro tá, tá aberto aqui? Tá, eu acho que tá, né? Você não tá, Roberto? Ladrão Tchau Nossa, nossa, tem carro aqui atrás Se fodeu, se fodeu Que isso? Na perna Na ignorância Matei Na ignorância Que isso? Que isso? Vou morrer Morre não, tá nele, eu consigo tudo Nossa, muito forte Tá cobertura, hein Boa, Zé, dozinho, boa, Zé Boa, Zé, do show Boa, Zé, do show Boa, Zé, do show É van losses e furiosas Que bosta Será que tem perigo da gente encontrar inimigo no caminho, Zé? Agora é só ir tranquilamente, entregar a vanzinha Barrei a estrada, quem quiser, passa por cima e foda-se Olô Vamos ver se é, vamos ver se é assim que funciona Eu não tô brincando não, tô brincando Meu Deus do céu Ih, rapaz Nossa Muito van Aqui, Zé Aqui é o van diesel Aqui é o van diesel Eu cheguei no lilite Ai, opa Não, na bunda não, pô Na bunda dói Na bunda dói Só tem carrinho da Honda aqui, ó É o mesmo carro sempre GTA sempre inovando, né? Mesmo depois de Sempre inovando os nomes Mesmo depois de 5 anos 5? 5 ou 7 GTA foi lançado GTA 5 foi lançado em 2003 Acho que faz o que? 1, 7? Não, faz 1 GTA 5 foi lançado em 2003 Acho que faz uns 5 anos já Faz 5? Ok, eu jogo 5 anos É, faz uns 5 Faz 5 aninho Faz 5 aninho E ainda vai ser relançado Porque é assim Caramba Drifting King Drifting King Acidente de trança foi registrado Como? Olha só aí, ó Meu Deus do céu Acidente Como? Daquele jeito ali, ó Bateu nenhuma vez, tá? Eu bati um pouquinho ali Deram também uma bilada nas minhas costas Eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui Mas tá tudo bem Tá tudo bem, graças a Deus E é isso aí Caboce Quero café Caboce Caboce Boa Boa, menino Boa Boa Boa, pessoal Boa Boa Boa